Beleza? Estamos ao vivo? Alô, pessoal? Estamos ao vivo? Salve, salve! Quem está aí? Como está chegando o som? O som e a imagem? Opa! Vamos lá! Eu vou chamar aqui, a gente está com um problema de conexão. Lá na casa do nosso MC João Artigos. Vamos embora! João, chega mais! Entra aí! Vamos fazer junto! Vamos, João! Vamos fazer junto! Magia! É isso mesmo! A gente está chegando aqui, está tentando... Tudo é muito novo ainda. Agora estamos aí! Salve, salve, João! Eu sabia que esse negócio de acordar cedo não ia dar certo. Ah! É isso! Os deuses, os deuses... Vamos embora! Cara, vamos embora! A gente tenta de um jeito e tenta de outro. Não tem essa parada, não! Eu estou maquiando, cara. Não quer funcionar esse negócio de jeito nenhum hoje aqui. Vamos embora! Vamos embora! Você também, não sei o que, Angélica, não sei o que está aí. Você tem que sempre aprovar, tá? Está essa configuração de aprovar. Obrigada, meu amor! Eu estou fazendo isso desde anteontem. É porque você não fez o que eu estava... João, a parada aqui, maluca, pós-hacker unidos das escolas de samba acadêmicos da palhaçaria. A parada é séria, meu velho! A parada é séria aqui, cara! Salve, salve, boca do lixo! Enquanto... Eu tinha pensado que ia começar com a Angélica. Eu vou... Será que eu posso... Eu vou dar uma olhada aqui nos meus alfarrapos aqui. Se a gente pode começar... Vou daqui a pouco já botar um videozinho para a galera ver. Eu estou olhando aqui para o lado, porque eu estou olhando aqui para o lado mesmo, né? Pessoal de 5ª para o Sul. Aqui. Esse... O... Cadê? Volta para lá. O Boca do Lixo. Salve, salve, Zeque! Salve, salve, Amanda! Cadê o Benjamin? Mostra o Benjamin para a gente aí. Ei? Está vindo agora. Fica pulando de lá para um lado, para o outro. Para... Tuve, para ser... Enquanto... Está buscando... Botar um videozinho lá do Festival de Itacoaruçu, porque essa turma, essa família linda que está aí com a gente, faz parte de um coletivo chamado Só Querer Fazer. Faz parte... Eles, o Boca do Lixo, tem lá... Ah, Benjamin! E aí, tudo bem, rapaz? Alô, alô, Brasil! Isso aí é o Benjamin. Aí, o Brasil inteiro está te vendo, Benjamin. Dá um bom dia aí, rapaz. Aê, galera! Isso aí! Vai lá, deixa aí! Daqui a pouco você volta. Pega lá. Não põe a mão aí. Doce que vai ter que você quer mostrar. É. E aí, então, eu estava falando, né? O coletivo Só Querer Fazer, que é formado pelo Boca do Lixo, pelo Bolacha, que acho que não vai conseguir entrar, porque ele também tem problemas com a tecnologia, piores do que o meu. Lá, os Cacos, lá de Itacoaruçu, o Festival Itacoaruçu. Quem mais? E um monte de gente. Vai falando aí. Tem o Saracura, que vai participar da live das 4 horas. Tem várias pessoas, né? São a Marina Marques, que faz a nossa comunicação. A Cia, os Cacos, o Bolacha, a família São Tiago Santos lá. Nós da Companhia Boca do Lixo. Saracura do Brejo. Saracura do Brejo. Quem mais, Amanda? Estou esquecendo. Tem a Biju também, que é a Tatá, que faz a coordenação e gestão do Circomércio, que é um comércio que a gente movimenta em todos os festivais que a gente está. E aí, a galera do coletivo, a gente junto realiza alguns festivais aqui pelo Brasil, né? O Encontro Goiano de Malabá de Circo, e o Festival de Circo de Itacoaruçu. Fizemos a realização da 18ª Brasileira de Circo. Fala, filho. Pode falar com o João. O menino é espontâneo. Fala aí, meu filho. Eu vou botar um videozinho lá do Festival de Itacoaruçu, que foi... Nesses últimos anos, eu tenho me dedicado... Que foi, Benjamin? João, só para você... Fez, né? Os brinquedos. A gente já vai falar desses brinquedos já, já. Ô, João, eu estou com os links dos filminhos aqui, tá? Na verdade, os filminhos... Os três. Se você tiver outro filme, você passa aí, mas acho melhor a gente passar os filmes daqui da minha conexão, que está melhor. Então, vamos fazer logo um primeiro teste para ver seu vídeo. Eu estava falando aqui do coletivo que eu só queria fazer. Um dos festivais é o Festival de Itacoaruçu, que foi uma das gratas surpresas desses últimos três, quatro anos que eu tenho andado pelo Brasilzão. E eu descobri Itacoaruçu, lá na entrada da chapada do Jalapão. Não é isso? Duas horas de palmas. É um dos portais do Jalapão. É aí? É um dos portais do Jalapão, né? Exatamente. O Festival de Itacoaruçu está indo para a sua sétima edição e tem se tornado o maior festival de circo do norte do país. Realização lá da CIOs CAC, CIRCOS CAC, junto com o coletivo É Só Querer Fazer. E lá tem como é que é o permacirco, não? Tem o permacirco. Sim. O permacirco, né? Isso. Trabalha com várias coisas dentro da agrofloresta, permacultura. É um circo muito exemplo, né? Eu digo que é o circo mais lindo que a gente conhece no Brasil, porque, além de ter a alegria, né? De ter uma lona de circo, né? Cheia de crianças, cheia de pessoas lá. Também tem a permacultura, que a gente desenvolve. Agora tem o Adventure Circo, né? Que é mais um produto que estão oferecendo aí, onde as pessoas que estão passando por ali têm a oportunidade de experimentar uma experiência totalmente diferente à típica dessas que a gente faz no turismo, né? O Adventure Circo você passa por vários momentos, tanto dentro do circo quanto da permacultura, na agrofloresta. Sim. É um circo. É o circo integrado com o nosso processo da natureza mesmo, né? Eu lembro que, quando cheguei lá, tinha uma senhorinha falando das plantas, das ervas, incrível, né? Só andando ali pelo circo e falando a utilidade, né? As propriedades de cada planta. Também outra coisa que me impressionou muito foi passar pelas calçadas e ter badaneiras, né? Tinham plantações, né? Micro sisteminhas, assim, com várias coisas plantadas. Então, eu vou tentar compartilhar aqui o vídeo do Festival de Itacoaruçu para a gente dar uma olhada. Então, espanca, DJ! E aí 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 Obrigada. 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 Ficou sem som, né? É. Porque se eu travo aqui... Ah! Foi pegar sol. Acabou de acordar. A galera lá falou, pelo amor de Deus, pega bebê para a gente dormir mais um pouquinho. Como a programação foi tio, o bebê vai assistir com a gente. É muita fofura, gente. É muita fofura. Então, meus camaradas, fala um pouquinho de vocês, né? Se apresentem aí. A gente começou falando do coletivo, né? Mas a gente fala aí do trabalho de vocês, da escola em Anápolis, de circo, fala da experiência dos instrumentos. Aí vocês falam e depois a Dris vai soltar lá o videozinho que vocês fizeram, né? Ou vocês preferem ao contrário? Não, tá susto. Pode ser assim mesmo. Tá valendo. Então, manda ver. Nós somos a Companhia Boca do Lixo, né? A Companhia Boca do Lixo surgiu em 2007. No começo, a gente era um coletivo de jovens aqui em Anápolis que trabalhavam com atividades focadas no movimento meio ambiente, educação ambiental. A gente fazia intervenções culturais, musicais. Tivemos um bloco de percussão bem massa, assim, grande, com vários jovens tocando, todos com instrumentos não convencionais, né? Produzidos através da reutilização de material, com perna de pau, bonecos gigantes, né? Enfim, uma infinidade de manifestações. E a gente começou com o nosso grande mestre de circo, que era o Washington Ribeiro Gomes, o palhaço seu menino da Companhia Boca em Boca, né? A gente trabalhou com ele bastante tempo. Graças a Deus, tivemos a sorte de ter um grande professor, assim. E, ao decorrer do tempo, o projeto foi se afunilando, se tornando mais uma companhia de circo e teatro mesmo. E passou alguns artistas pela companhia. E já tem quatro anos, vai fazer cinco anos. Desde o Benjamim, um pouco antes de eu nascer, que a gente está trabalhando entre família, né? Eu, a minha companheira Amanda e o Marelo. E a gente vem experimentando várias situações. Tendo um espetáculo com ele. E estamos aí junto com o coletivo. A gente desenvolve aqui em Anápolis também a Escola de Circo de Anápolis, né? Já também há cinco, vai fazer cinco anos já. Na luta aqui para desenvolver esse projeto, assim, na raça. Mas a gente tem ajudado a fomentar a arte se sente na vida de outras pessoas aqui também em Anápolis. Através da Escola de Circo. Transformar vidas, né? Porque a gente fala muito sobre essa transformação. O poder que a arte tem de transformar vidas, transformar pessoas. E é muito importante isso para a gente, né? Ter uma sociedade um pouco mais justa, né? Então, é isso que a gente quer. Não tem como a gente mudar tudo, né? Mas, pelo menos, vamos seguir um ciclo mais justo, né? Para as pessoas. Então, o circo transforma vidas e transforma as pessoas. E pessoas transformam o mundo, como diz o nosso grande mestre Paulo Freire. Então, assim, a arte tem esse poder nas pessoas, né? Viva Paulo Freire. E é isso. A gente está aí nesse caminho, tentando transformar, dar um pouquinho de alegria para as pessoas. Levando o sorriso, o riso, né? Porque eu digo para todos que o riso tem o poder de curar as pessoas. E é isso, não é não? Olha lá. O Benjamin está vendo o atleto dele. Não é não, filho? Você já se apresenta com os seus pais, não é, Benjamin? Com essa aqui ou não, agora? Isso. Ai! Não caiu, não. Pode falar. Não! Oi! Oi! O que é isso aí? Uma borboleta. Isso. É um traca-traca. O que é isso aqui? Uma cobra. E hoje, o vídeo que a gente gravou, né? É até uma nova experiência, porque a experiência de a gente brincar com o nosso filho, né? A gente teve vários relatos de várias famílias, então a gente tenta, de maneira alguma, forçar ele a brincar. Tem que ser uma coisa bem divertida para ele. Tudo que ele apresenta com a gente durante o espetáculo foram coisas que aconteceram espontaneamente, né? E o que a gente gravou agora para passar na brincadeira digital foi a primeira atividade que, de fato, a gente ensaiou com ele, assim. É a primeira vez que a gente está fazendo algo ensaiado. Está sendo até um teste, por isso que a gente se propôs, às vezes, mandar essa nova experiência com o Benjamin, porque, de fato, foi a primeira vez que ele veio ensaiar um roteiro, assim, a gente passar um texto mesmo. Porque, antigamente, ele só brinca brincadeiras no espetáculo. Ele acaba com a gente no espetáculo, vamos dizer assim, né? É, ele arrasa. Então, eu já passei por essa experiência, né? Agora, o Rudá, que também está aqui comigo, sabe a gente brincar esse processo, né? Que isso, que é a escola, né? Essa é a escola, é a escola aberta, livre, é a escola do circo, né? Que eu acredito muito nesse processo. Você vai aprendendo, vai desenvolvendo as suas habilidades, vai entendendo o mundo a partir da prática, né? Cotidiana, né? Não existe conteúdo programático, não existe roteiro estabelecido, a não ser viver. Isso é como a escola de samba, isso é como o candomblé, isso é como várias manifestações, os, digamos, originários, os povos originários. Rudá, chega aqui, Rudá! Ele fugiu, ele foi dormir, ele parece com o pai também, né? Olha lá. Bota a carinha ali, pô. A cara dele, ó. Chega aqui, ó. Aí, como já está. Depois vai ficar assim, ó. Beleza. E eu lembrei de uma coisa que foi a gente, agora nesse processo do Picadeiro, do Muda, Picadeiro Digital, a gente estava querendo brincar com os vídeos, né? Aquele dia do nosso teste. E o nosso diretor foi o Rudá, né? Sim. Que acabou comandando vários palhaços, né? E foi uma coisa maneiríssima. E aí, o resultado dessa história foi isso aqui, ó. Olha lá o vídeo, ó. Que ele chegue. Tá tão comigo aqui. Obrigado. 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 E aí, está vendo o resultado daquela noite? Nossa, foi essa aí. Então, roteiro, direção, edição. Aqui, desse aqui. Rodar. Quer falar alguma coisa, Adri? Pois é, os jovens aí estão... Não, estou de boa. Essa bichinha está fazendo quatro meses hoje. Então, vamos cantar parabéns. E olha que bonito, não é, cara? Estamos nós, está o Benja, está o Rudar. É uma celebração de criança mesmo, não é? O futuro! Mais! Os nossos filhos são uma plataforma melhorada, não é? É minha neta, ela é minha neta. Você já está numa fase mais adiantada que nós, não é? É, olha só os cabelinhos. Pede o cabelinho. Vai tocar, manda, 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 manda. Podemos mandar uma aqui, Igor? Vai, está com fundo. Vai, a gente vai tocar parabéns não, mas vamos tocar outra música. De Feliz Aniversário para a Nenê aí, né? É, uma música bem bonita, bem da natureza para ela. Pode ser, João? Não, peraí, eu vou pegar minha aplausa. Chama Orquestra do Sertão. É uma composição de Anderson Calango, um grande compositor e músico amigo meu de Goiás Velho. Faz parte do repertório da Companhia Boca do Lixo. Quem quiser conhecer mais um pouquinho, tem lá na internet todo o nosso repertório, álbum completo da Cia Boca do Lixo. Senta aqui, filho, com nós. É isso. Vamos lá. Itália Boca do Lixo. Tchau. 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 A sala de alegria para todos vocês que estão acompanhando nós aí no Picadeiro Digital. Parabéns à iniciativa, pessoal. Muito bonito isso. Vamos mudar, né? Vamos mudar isso. Vamos mudar. Não adianta voltar ao normal, não. Tem que mudar. Então, Bodri, não quer aproveitar e falar do Picadeiro? Então, galera... A parada da muda é a seguinte, né? Essa história foi criada pela rede Muda Outras Economias. A gente está há três anos estudando outras formas de economia mais solidárias e que, de alguma forma, se desconectem dessa ideia universal que só existe um sistema ou capitalístico. Então, há aqui uma tentativa também de hackear, não pretenciosamente, o sistema capitalístico. Porque a gente, na verdade, não está inventando nada, né? Se a gente for olhar para os povos tradicionais, se a gente for olhar para experiências comunitárias, até experiências políticas comunitárias, como do Movimento Sem Terra, do Movimento Sem Teto, a gente vê aí uma outra lógica de organização, tanto social quanto econômica. porque são outros modos de vida que chamam outras economias, né? Então, a gente criou uma moeda que chama Moeda Muda, que serve, na verdade, para a gente realizar trocas, negócios, compartilhamentos de saberes que não usem, não necessariamente, a moeda real. Então, eu vou mostrar para vocês como é que vocês podem participar dessa história, que é o seguinte, ó. É o seguinte. Vocês vão entrar... Vou compartilhar aqui a minha tela. Vocês vão... Vocês vão... Se cadastrar nesse site aqui, né? Que é o site muda.cambiatos.io. Aí, uma vez aqui dentro, vocês vão fazer lá o perfil de vocês e vão disponibilizar o que vocês querem oferecer, né? O que vocês querem trocar, o que vocês querem oferecer. Então, por exemplo, eu vou mostrar para vocês como é a minha lojinha. As minhas ofertas são as seguintes, ó. Aqui, por exemplo, né? Eu ofereço dicas e preparação para entradas na pós-graduação em programas de arte. Eu sou professora da UFRJ. Então, se você quiser encontrar comigo durante uma hora para pensar a estratégia de como você pode apresentar o seu projeto para um mestrado ou para um doutorado, você vai me pagar 50 mudas, né? Super razoável. Ou então, por exemplo... Deixa eu puxar para cá. Ou então, por exemplo, eu também... Eu ofereço jogos de tarô por 20 mudinhas. Eu jogo tarô desde que eu sou criança e estou oferecendo aí a possibilidade da gente fazer um joguinho de tarô durante uma hora. Ou então, eu estou oferecendo consultório de projeto e política. Se você não está muito... Está meio perdido, ainda mais nessa situação aqui, eu posso tentar te ajudar a pensar uma relação do que você sabe fazer, o que você faz e pensar uma relação disso com a política. Nada a ver com coach, muito mais a ver com a gente poder encontrar zonas de diálogo, de trocas, de orientação. Não tem nenhuma... Não tem nenhuma cagação de regra. E, por último, como eu sou diretora de teatro, sou atriz, dramaturga, pesquisadora de teatro há muitos anos, eu ofereço também meu trabalho como diretora de cena, de espetáculos e performance. Aí, o meu trabalho varia de 100 a 5 mil mudas, dependendo do quanto a gente vai fechar essa história, qual o tempo. E como é que você adquire, então, mudas? Bom, essa é uma moeda de confiança. A gente não quer saber muito se você fez as coisas que você diz que você fez. Por quê? O sistema capitalístico não é baseado na confiança, mas a gente, a nossa moeda muda, ela é baseada na confiança. Então, uma vez dentro dessa plataforma, você começa a adquirir mudas. Por exemplo, se você convida outras pessoas para entrar na rede muda, você acumula aí mudas. Se você participou do crowdfunding do Cordão do Boitatá, que também é uma ação da rede muda, você também acumula mudas. Se você está participando como artista no Picadeiro Digital, você já acumula mudas. Se você assiste filme nacional, você acumula mudas. E a gente não está aí para conferir se você realmente fez essas coisas. Então, é muito fácil. E a ideia é que a gente se prepare ou já comece a exercitar, desde agora, outras formas de se relacionar economicamente. Então, vou dar uma olhadinha aqui. Que interessante. As pessoas que já estão participando. Olha que legal. Você pode adquirir cestas básicas do Clube Orgânico, que, aliás, é nosso parceiro nessa empreitada. A gente está distribuindo nessa empreitada do Muda Picadeiro Digital 90 cestas. Todos os artistas receberam cestas e estão distribuindo também cestas nas suas redes. E aqui, olha, tem um monte de coisa aqui que você já pode adquirir e trocar. Então, é uma moeda que também tem a ver com escambo. É isso? Acho que a gente pode continuar. Volta lá, Adri. Por favor. Vamos passar adiante, João. Não, eu só queria... Vamos embora, meu velho. Vamos mostrar o vídeo da... Eu só queria mostrar que eu acabei de comprar. Isso, a gente pode brincar, né? Lembra do palhaço. A gente ouve e aceita a brincadeira. Acabei de comprar o seu jogo de tarô lá. Oba, deixa eu ver. Então, vai lá ver, para ver que pode funcionar. Comprei agora. Oba, deixa eu ver. Onde é que a gente veio? Atividades para sua análise. Transferiria? Vamos ver. Não, não. Não. Aí. Ah, o meu saldo mudou para 152. Eu estava com 132. Aí, galera, já estou rica. Valeu, João. Vamos marcar. Eu acabei de ver também que o espetáculo da Companhia Boca do Lixo está lá. É sendo oferecido por... A segunda coisa é da esquerda para a direita, que é o espetáculo oferecido por Sem Mudas. Olha aí. Olha a analogia. Show de bola. Olha aí, galera. E aí se fecha aí. Está bonito. Seguiu. Seguiu, não é? Seguiu. Eu estou com um vídeo aqui do Boca do Lixo, se você quiser. E Angélica e Bulacha já estão na fila doidos para entrar. Que bom. Vamos deixar a Angélica por último, porque a gente termina com a oficina. Beleza. Ouviu, Angélica? Você está por último. Logo depois daqui entra o Bolacha. Vamos ver o videozinho deles, então? Pode ser, João? Bora. Demorou. Companhia Boca do Lixo. Vamos lá. Bom dia, paquinha de bom dia. Boa tarde, paquinha de boa tarde. E boa noite, paquinha de boa noite. Se liga que agora a gente vai fazer uma brincadeira pro xê. Que está aí do outro lado da telinha. O bom dia, meu povo O bom dia, meu povo E o circo está chegando E o circo está chegando Vem trazer muita alegria A Maria e o encanto Bora, Biola Bora, Biola Bora, Biola A Maria e o encanto A Maria e o encanto É nós da Companhia Boca do Lixo, né? É isso. Nessa dia de quarentena Eu vou arrumar o cenário aqui pra nós apresentar Tá beleza Eu vou lhe chamar o Maré Uhul Vou aqui Pra deixar o que está acontecendo aqui Porque hoje a gente apresenta pro pessoal, né? E você tá... Pra lutar, lá Que que foi, Maré? Eu vim pedir uma ajuda Ai, eu vim Você vim pedir uma ajuda pra mim? É O que que foi? Tem um velho gritando lá fora Tem um velho gritando lá fora? Tem O que que você precisa, meu filho? Que ele vai ajudar ele Um banheiro pra ajudar o velho? Oi, gente, olha só Isso é um 15 Sempre com as pessoas Crianças lindas Deixa eu ver Ó Ô, Maré Você quer um doido pra ajudar o velho? Tá gritando lá fora? Então tá Meu filho, eu vou te dar dois reais, tá? Quê? O que que foi, menino? Mais Mais? Então tá Eu vou te dar cinco reais, tá, Maré? Mais Mais o que, menino? De R$ Pita, menino Ave amarela De jeito que você me quebra Tá de quarentena, rapaz Ó, Maré Vou te dar Dez reais Dez reais? Ó Mas vou dar dez real De coração partido Só deu Satã Que tá difícil Pra ganhar dez real Nessa quarentena, tá? Vou dar dez real pra você Só pra Fá-te fazer Essa criança Não 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 é faz fazer Não É faz fazer Faz fazer? É É meu filho, gente Isso é a sua pronúncia Da criança, né? Maré Estamos aqui dez reais Pra você, tá? Tá, mas eu Vem aqui Vem aqui Vem aqui Onde você vai? Ajudar o velhinho Ajudar o velhinho? Ajudar o velhinho O velhinho tá gritando, né? Tá gritando Me diz o negócio O que que o velhinho tá gritando? Ó, sorvete Ó, sorvete Que sorvete? Volta aqui pra mim, rapaz Sorvete o quê, rapaz? Gente, volta aqui, menino Volta aqui Show, que lindo Demais Você é aí na casa de vocês? É na garagem de casa Na garagem de casa Demais É bom estar umas coisas Esprimidinhas aí Fizemos essa Novo experimento Com o Benjamin Vou trocar a fralda dela aqui Vai falando aí Ao vivo Ao vivo Ao vivo Ô, João E a outra vez Antes de a gente encerrar essa conexão aí Só mandar um alô pra uma pessoa muito especial Que a gente esqueceu de falar Que é da linha de frente do nosso coletivo Nossa querida amiga e parceira Larissa de Paula também Que são uma das pessoas que fazem parte E fazem parte dessa linha de frente Marcela, Cadu, Caracol Todo mundo que faz esse coletivo acontecer Que é essa união Essa força Nossa Que faz todos esses festivais Essas coisas Essas coisas que transformam a vida de muitas pessoas aí Pelo Brasil E abraço pra todo mundo que assistiu Tem muita gente assistindo a gente Todos os amigos aí Tem gente até de Portugal aí assistindo nós O Jeff aí foi um grande parceiro Aluno Já foi aluno da escola de circo Que está em Portugal aí também Lemoel, Oliveira Marina, Marques Todos Mamãe, beijo pra vocês Amém Eu estava aqui querendo ver Quem é Que eu não vejo Eu vou Nesse momento De coronavírus A gente está fazendo essa ação solidária aí Pra poder Tentar minimizar As perdas E os efeitos colaterais Da galera Da cultura Da arte Do circo Principalmente Que é essa rede É a rede do anjo do picadeiro E uma coisa que muito tem me tocado É É Essa situação Do Dos circos tradicionais Que está Cadê Cadê o circo Cadê o circo tradicional Cadê Está aparecendo Não Apareceu outra coisa O que está aparecendo aí pra vocês Caramba Pô Acho que não dá Eu boto uma coisa Apareceu outra Gente Como é que pode isso Eu queria tanto Eu queria tanto mostrar uma 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 gravura Que eu Que eu Que eu vi Que fala É Que ajude um circo Perto de você É Essa 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 é O que está aparecendo aí Eu não consigo ver Não sei o que acontece Está aparecendo o portal 4-4 Grande conjunção Júpiter Plutão E Capricórnio Não tem Somente o necessário Mas isso Isso também é legal Também é legal Eu só estava E você Você que joga tarot Você não tem nada Para dizer sobre isso Não? Não Porque Está lembrada Na relação com a pessoa Aí Essa Essa é a imagem Então Meus queridos Aí Idri Vamos despedir Vocês querem falar mais alguma coisa Querem mandar mais um recado A gente termina com uma música E chama Próxima Atração O que você acha aí? O que você acha Sol? Fala aí O que você acha Sol? Cara A fralda dela Estava carregada Tipo essas bochechas Estava resfiada Que coisa mais fofa Ah, o bebê do fim do mundo, né? É, o bebezinho do fim do mundo Ah, ele fala Até arrepio Não é nada É O fim do mundo é o começo de outro, cara É, pois é, né? Porque como diz a frase, né? Se não deu certo até agora Porque no final dá tudo certo Se não deu certo Porque ainda não é o final É Então vamos seguir Em frente Obrigado Obrigado, Amanda Obrigado, Zeca Obrigado, Benjamin É A gente podia encerrar com uma musiquinha, né? Beijo a mim Alguma coisinha pra nós? A gente queria agradecer essa situação imensa A gente participa, né, Jalim? João João Oi Oi O que é que é que é que é O que é que é Isso aí é uma enrolação Então, gente, queria muito agradecer Vai fazendo, vai fazendo O que eu quero ver Eu não tô vendo Você tem que chegar lá Mais perto dos seus pais lá Do seu pai e da sua mãe, ó Aqui, pronto Aí, pra eu poder ver O que é que é isso? É uma cascata Uma cachoeira É? Isso é um cacho? Um cachorro? Um cachorro? Um cachorro? Muito agradecido É uma satisfação imensa A gente participar Do Picadeiro Digital É, pra gente É uma satisfação muito grande Estar cada vez mais perto Dessa família aí Desse lado Desse outro lado do Brasil, né? A gente teve uma satisfação imensa Do coletivo Só querer fazer Trabalhar junto com vocês Na última produção Do Anjos Picadeiro Só estreitando esses laços aí Espero que a gente esteja Cada vez mais juntos aí, né? Que a gente possa se encontrar E quando eu digo muda Para as pessoas É que a gente escuta Muitas pessoas falando Que vamos voltar Quando a gente voltar A normal, né? Então, eu penso Não voltar ao normal Mas de fato Que as pessoas Podem mudar As suas atitudes aí Depois desse tempo De reclusão aí, né? Que a gente possa repensar aí As nossas atitudes, né? E fazer cada dia melhor Que de fato A gente mude E não volte ao normal Senão vai voltar Como tudo está agora, né? Satisfação imensa Um beijo para todos aí Valeu O normal é o problema, né? A normalidade é o problema Exatamente E é isso Na verdade O Último Anjo Saiu depois De eu chegar em Goiânia E encontrar vocês, né? Que foi Que eu falei assim Que dá para fazer Quando eu conheci O coletivo Só querer fazer De perto Foi eu sair daí motivado E a gente demorou Um ano e meio E a gente conseguiu fazer O Anjo do Picadeiro lindo O maior anjo do picadeiro Da história Nunca antes da história Feito Então valeu, queridões Agora vem o Bolacha Não é isso? Vem o Bolacha Vem o Bolacha Vem o que comanda aí A gente faz a passagem A gente dá um tchau O Bolacha entra Vocês dão o tchau E vocês saem E a brincadeira continua O Bolacha O Bolacha está chegando Está chegando Ola Olha aí, gente Não é possível Que ele conseguiu, gente Fala alguma coisa, Bolacha Está tomando café também, né? Olha Olha o outro Fala, Bolacha Ih, caramba Deu da noce Ele não fala Drin, você está O som dele está liberado? Está Ele está O áudio dele está conectando Ah, está Está aparecendo para mim Que o áudio está conectando Por isso que ele não está Não está chegando ainda Olha só Hoje é domingão Muita gente nas redes Olha só É, né? O pessoal está em casa hoje Domingo é o dia da galera Está em casa, né? E tal É hoje, amanhã Depois, depois A gente tem que continuar em casa, né? Aqui está dizendo Que o áudio do Bolacha Ainda está conectando Caramba E agora? Está ouvindo a gente, Bolacha? Faz só um sinal de ok Porque ele não está nem ouvindo a gente Acho que não Você tem um videozinho aí para soltar da muda? Dos 20 reais Você tem isso aí, Drin, não? Não, não tem Oi, João Oi Então deixa a Amanda mandar um aqui Para enquanto eu organizei A música é de despedida De despedida Como é que chama? Made in Goiás A música chama Made in Goiás, viu gente? Hoje o Goiás está representado, né? Anápolis, Goiânia e Goiás Velho Isso Hoje é dia de festa Vamos festejar Tem pequeno café, pequeno almoço e pequeno jantar E o cheiro se espalha pelo ar E mais chega avançando Abrindo as panelas sem eu ser convidado Já floreou O meu pique zero E a primavera chegou Beija por bem saborear Já floreou O meu pique zero E a primavera chegou Beija por bem saborear Como é que pode Nesse sol rachado Fazer trancada a cena E o nosso tudo sagrado Chega o cheiro de vontade Funda um lado despertar Tudo que brota uma vez no ano E o ano fico a esperar Olha que coisa mais linda Tão linda de se apreciar Meu pique zero E a primavera chegou Assim que chegou Meu pique zero É dia de comemorar Meu pique zero Hoje é dia de nós celebrar Eu sei que a gente vai Arroba-se a boca do lixo No Instagram No Facebook Estamos acompanhando vocês aí Pelo mudar Bora Valeu O que você acha Manda uma mensagem para ele aí João Manda Porque eu não sei se ele está recebendo no delay Pode ser Vou ligar aqui para ele direto A sol já está Bolacha Falei Ah não Foi pegar o microfone Me diga Me diga uma coisa Você ativou o teu som aí? Ô João Você ligou para o Highlander Não foi para o Bolacha não Ah tá bom Tá bom Deixa para lá Eu liguei para o Highlander Para ligar para o Bolacha É porque eu vi as imagens Porque tem um trabalho Que o Highlander fez Com as imagens Fazendo Fez os desenhos do Bolacha Vamos ver Se ele consegue Tem ninguém para te auxiliar não Meu querido Muitas tecnologias né João Bota a pilha dele sair e voltar Olha só Sai e volta Olha só Sai e volta E entra de novo Sai e entra de novo Você ativou o teu som? Tu viu lá o Em cima assim Nós vamos Ei? Aqui ó Áudio Tá lá Áudio Tá tudo ativado Cara tu tá onde velho? Não Volta Tira dessa página Volta para o negocinho preto lá Rapaz É Lidar com palhaço Isso aí O que você botou aí? Você botou juntar o som do áudio Do computador Com coisa Bota Chega mais perto Que eu não enxergo Rapaz Tem hora É Tá tudo ativado Não mas que janela é essa Fecha essa janela que tá aí Por favor Isso não tem nada a ver Se tá na frente Você tem que tá olhando pra nós Né? Você tá conseguindo ver? Tô Eu vejo Mas não ouço Olha lá Bota lá na tua carinha Criatura Eu ouço Mas vocês não conseguem ouvir Tô ouvindo agora? Bolacha Faz isso O que a Adri falou Sai Sai E volta E volta E entra Agora temos som, hein, Bolacha Fala aí Pelo menos pra mim Parece aqui que tá carregado O que que tá acontecendo? A gente não tem A gente não Eu saí de novo Tô entrando de novo Isso, por favor Abri o zoom Abri o zoom A gente tá A gente tá com ele aqui, tá, gente? Ó o Bolacha lá Ó a cara dele, ó Vai falando aí que tá todo mundo te ouvindo, Bolacha Vendo como Como tu é Ai, galera Estou ouvindo vocês Estão me vendo? Estão me vendo? A gente tá O pessoal tá Eu tô vendo Não sei se tá te vendo, né? Porque você tá meio de lado, né? Eu tô me vendo Eu tô me vendo Não vejo vocês agora Ó Você não Como você não vê a gente? Cadê? Bosta isso aí Será que a gente bota o vídeo do Bolacha enquanto isso? Eu queria É Aqui, por exemplo, ó Isso aqui São os... Ixi, Maria Eu tô com o vídeo do Bolacha aqui também, se quiser Então É, porque ele tá falando pra testar o áudio e tal Agora eu vou botar no vídeo, ó lá Opa! Vai entrar o Bolacha aí Vai entrar, vai entrar, vai entrar Entrou Entrou? Entrou Ok Fala Eu tô vendo, eu tô vendo aqui um a sua mão aqui Por que que não? E por que que... Tá todo mundo na janela aí agora Aí é? É Só que aí, na minha janela, o meu áudio tá, tipo, conectando Conectando É, Bolacha Vamos botar o... É... Dri Bota o vídeo do Bolacha e eu vou tentar aqui pra gente dar ritmo, né? Você tá... E eu vou tentar ver se eu consigo resolver o problema dele, coisa que eu não... Não consigo resolver nem o meu, né? Mas... Quem sabe? Tá Então Valeu, Dri Olha o Bolacha aí, gente Vamos lá Estamos lá Vamos Senhoras e senhores Crianças e crianças Recebam eles 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 que são mundialmente desconhecidos Eu sou o Bolacha Eu sou a Zapeta Eu sou a Chameleza E juntos nós formamos a família Santiago Santos E hoje trazemos pra vocês brinquedos, brincadeiras e outras poesias Brincar, brincar, brincar Seu gosto mesmo é de brincar De dia, de noite, de manhã Que bom seria se as brincadeiras de todo dia, de toda vida, fossem vistas com valor e alegria Pelos homens, mulheres, que já foram outrora crianças, correndo nas ruas, bosques desta vida Veja, esse brinquedo muito legal foi feito de uma latinha que eu encontrei no meu quintal Latinha Agora não tem mais Pois peguei aquele lixo e transformei em algo mais Foi assim Eu peguei aquela latinha Recortei em forma de avião Coloquei esse arame Em seguida coloquei esse papel E no fim amarrei com essa linha de anzol Que leva ele com a imaginação Junto lá pro céu Mano é gostoso Mano é gostoso many de largura Mano é gostoso Pena de pau Mano é gostoso Pena de pau Mano é gostoso Pena de pau Ele sobe Pica pau, pica na oca, pica no céu, pipoca! Pica pau, pica na oca, pica no céu, pipoca! Olha só, olha só. Senhoras e senhores, eu tenho aqui pra vocês o primeiro brinquedo digital do mundo. E com apenas as suas digitais, você fazê-lo funcionar. É o seguinte, atenção, ele é digital, ele é touchscreen e conta todas as histórias do mundo, senhoras e senhores. Pra quem não conhece, esse aqui, ó, é o Traca Traca Dobradinha. Esse menininho, ele é muito legal porque ele gosta dos cachorros... Dos cavalos... Um dia, os cavalos estavam correndo aqui no sertão de Goiás, tipo no cerrado. De repente, ele viu uma linda, imensa cobra. E aí ele ficou com medo dessa cobra e ele saiu empinado por um lado. E a cobra saiu correndo pro outro. E o que aconteceu, senhoras e senhores? Ela rastejou até a beira de um lago que tinha lá cheio de peixes. E foi incrível, senhoras e senhores. Porque ele percebeu logo que lá era a casa desses peixes, o seu habitat natural. Enquanto isso, o Traca Traca Dobradinha também estava lá na sua casa. Só que olhando pela janela o que estava acontecendo, senhoras e senhores. De repente, ele viu um movimento estranho e ele não entendeu. Ele correu lá e... Pegou o seu binóculo e foi olhar o que estava acontecendo. Senhoras e senhores, você não vai acreditar o que ele viu. Meu Deus! Não tem no Brasil! Olha só o que ele viu. Adivinha? Uma linda e maravilhosa girafa. É isso mesmo, senhoras e senhores. O Traca Traca Dobradinha é um brinquedo tão legal que ele faz todas as letras do alfabeto de 0 a 9. E se você abrir ele, ele... Ele é feito aqui na nossa oficina. É isso mesmo. Nós, os artistas, fazemos nossos próprios brinquedos. Se você quiser adquirir um, esse é o seu momento. Vai estar aqui, ó. Contato. 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 Hoje nos divertimos muito, não é? Quem sabe outro dia nos encontramos e nos divertimos outra vez. Enquanto isso, vamos seguindo o nosso caminho. Brincando nas ruas, nos parques, nas praças e agora no mundo digital. Então, um beijo pra você e até breve. Tchau! Tô te ouvindo. Alô, Dri! Dri, olha só, a gente arrumou aqui uma solução, uma gambiarra, nossas traquitanas. O Bulacha tá aqui no WhatsApp comigo, ele vai falando aqui e a gente vai falando aqui direto. A gente vê a imagem dele lá e vê ele aqui. Então, Bulacha, se apresenta aí, né? Fala aí, a palavra tá contigo. Aí, pessoal que tá acompanhando a minha programação do Muda, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Bulacha, aqui de Goiânia. Sou articulador, produtor cultural, grafiteiro, malabarista, artista do dia-dia. Eu represento aqui a família Santiago Santos. O coletivo é só querer fazer também, né? Do qual a Larissa participa, o Caracol e vários outros artistas, né? Eu queria mandar um recado aqui. Eu já fui apresentado aí, certo? Certo, certo, foi. Fizeram as honras, né? Eu acho que você podia falar dos seus corres aí, né? Desde o grafite ao Encontro Goiano, à Convenção de Malabares, à cerveja, ao pão. Falar quem é esse Bulacha, né? Essa cara tão bolacheta assim. De onde é que vem esse nome? Fale aí. Então, esse nome Bulacha vem... Eu queria só perguntar se tá arrumado. Eu sou de... Eu sou de... João, não tá rolando som nenhum. A gente não tá ouvindo nada. Não dá pra ouvir o Bulacha, você tá com o seu som desativado. Isso. Idiota, sou eu, idiota. Então, pode seguir, Bulacha. Só terminar esse finalzinho aí. Voltou o som? Voltou. Pera aí. É só você falar. É só você falar. E vamos dar uma agilizada aí, que a galera tá saindo. E aí já fala do trabalho pra gente poder seguir. Bom, então, o seguinte, é isso. O trabalho do circo, teatro, música. O que estiver rolando aí, a gente costuma fazer, né? Faz pão, faz cerveja. Mas o dia a dia acontecer, pra gente continuar mantendo a vida, né? Mas o circo é a maior força que tem aí, né? Dentro dessa roda toda, né? Então, a gente realiza aqui o Encontro Goiânico de Malabares Cívicos, que é realizado junto com o coletivo, que você vai querer fazer também, né? Agora nós vamos pra nossa década, com a quarta edição, que agora tá meio parado por conta desse coronavírus aí, né? Que isso tá atingindo aí em todas as classes, né? Em todos os lugares. E aí tá um pouco complexo, mas com essa ideia do mundo, e a gente vai implementar aí um encontro de uma forma totalmente diferente de todos os anos, né? É... Eu tenho um trabalho com a minha família, né? Que é a família de Santiago Santos, e o teatro, eu, companheira e filha. É... O que mais? É isso, né, galera? É isso, né? É porque tá meio complexo, né? Não dá pra falar direito, entender o sistema aqui, né? Mas você não tá ouvindo a gente? Agora sim, agora tá melhor. O áudio fica cortando. Então, velho, então vamos seguir. Agradecer muito a sua presença, porque também a gente, né, precisa dar essa agilizada. Até a sol, pô, saiu. Foi descansar. Mas agradecer muito. Você foi um cara super importante. Nós se juntam, nós se xingue, que foi o tema do Último Anjos, saiu da boca dessa criatura aí. Foi a primeira vez que eu ouvi. E foi motivador pra gente poder fazer o Anjos 2018. E é isso, né? E agora a gente tá de novo se juntando, pra gente não se extinguir. E aí, lembrando da frase lá da Isis ontem, como é que é? Estamos no mesmo mar, mas não estamos no mesmo barco. E a gente tá junto nesse mar aí, navegando. e agradeço muito a tua parceria. Angélica, vai se preparando por estar junto, por acreditar, por fazer tantas coisas. Eu queria ter mostrado aqui também os teus grafites, as coisas aqui, mas eu não tô conseguindo fazer isso aqui agora. Eu não sei por quê. Eu fiquei um pouco chateado porque eu não consegui expular qual é o material realmente que tem, né? Pra mostrar o peso, porque, enfim, o tempo aí tá bastante corrido, né? Enfim, tem muito material mesmo pra mostrar, muita coisa interessante. Mas tá aí contigo agora? A gente se movimenta. A gente se movimenta, na hora eu posso mostrar esse material, falar sobre como a gente se movimenta, né? Sobre a nossa economia solidária, como a gente realiza os nossos eventos durante esses anos todos, mexendo sem grana, na hora, no peito. Então fale, fale! Eu faço isso sempre, né? Então fale aí do encontro, fale aí, fale aí! Mas você falou que já tinha acabado o tempo. Mas é porque você falou que eu não tava feliz, cara. Quer falar? Mande agora, velho! Ou agora, ou vai, ou dá ou desce. É melhor que morrer queimado, como você diz. Vamos, vamos? Não vou descer. É? É, é nóis. Porque a gente tá chegando aqui no nosso limite, assim. E eu peço desculpa também. É porque eu tive vários problemas técnicos aqui, por isso que a Adri tá ali. Não, não é audiência. Não está na audiência. Vamos nessa. Não, não é audiência, não. Não é audiência, não. É o tempo mesmo. Então fique... Eu acho que, Bulácio, você tentou aumentar teu som ou colocar perto o microfone, porque tá muito baixo. A gente tá te ouvindo, mas tá baixo. Fala aí, fala aí. Não tô escutando nada. Tentando apurar. Eu vou ter que ouvir bem. Bota mais perto, bota mais perto. Tentando apurar. Tentando apurar. É. Valeu, meu compadre. Estamos juntos. Muito obrigado aí, hein? Muito obrigado por existir. Amém. Axé. Angélica chegando. Valeu. Fazer aquela transição. Valeu. Beijão. Valeu. Salve, Angélica! Oi, Angélica! Aperta o microfone, que está muito baixo. É por aqui mesmo, né? É, Angélica, muta o YouTube, que a gente está ouvindo o YouTube. Dá uma mutada no YouTube agora. Beleza? Show! Agora desmuta o teu microfone. Aê! Muita tecnologia. Eu estou aqui só de operadora. Estou aqui só de técnica. Tu está mandando bem pra caramba. Está arrasando. Bora, João! Desmuta aí teu áudio para falar aqui com a galera que tu quer o MC, rapaz. O Caio e o Lucas vão participar também? Vou dar uma chamadinha no Lucas aqui. Não é melhor? Sim. Ele estava esperando. Espera aí. Lucas! Vem cá, ele está te chamando. Quero te ver, Lucas! Ele gosta de se expressar corporalmente. Oi, amor! Normalmente é só com a galera dele. Está lindo, está lindasso. Está tudo firme aí? Certinho, no aguardo. Exercitando a ansiedade como o momento pede. Total. Angélica, fala aí um pouquinho desse trabalho que vocês têm feito para a família, né? Que você está... Bom, tua trajetória de trapezista, de palhaça, a gente conhece. E aí, de repente, você faz todo esse trabalho voltado para a circo em família. Fala desse trabalho aí. Ah, então. Ele veio muito... Eu acho que com a maternidade, né? Depois que a gente tem filho, dá aquele sacode, a gente começa a pensar um pouco e também ver o mundo de outra forma. Aí eu comecei a dar... Na verdade, eu sempre fui responsável pelas oficinas do anônimo com criança, só que elas eram esporádicas. E com a chegada dos filhos, eu comecei a dar aula numa escolinha aqui em Santa Tereza, que se chama Casa Monte Alegre, é uma escola muito maneira, onde tem um olhar para a criança muito singular, digamos assim. Uma escola que tem uma escuta bacana. E ali eu fui trabalhar lá, fui dar aula, né? Nesse movimento também muda, em troca do Lucas estudar lá. É uma prática muito legal da escola nesse sentido. E eu fui... Eu tenho aprendido a ser professora ali naquele espaço. Quando o Lucas começa a crescer, eu comecei a dar aula também mais sistemática no anônimo, lá no nosso espaço. E aí, nos cursos, eu comecei a perceber que fiquei incomodada um pouco com esse lugar da velocidade dos pais de deixar as crianças correndo. Abre a porta, joga a criança, fecha a porta, pega depois. Mas aquilo, de certa forma, me incomodava um pouco. E também com outros pais que também botavam uma filha, né? Poxa, você podia dar uma aula para a gente também. E aí eu comecei a pensar, por que não juntar essa galera? Aí a gente... O Lucas estava... Isso foi em 2014. A gente começou a fazer uns exercícios e falava... Eu comecei a botar filha nele, ele pequenininho. Vamos fazer o circo em família. E aí essa oficina tem acontecido periodicamente, uma vez por mês. Desde 2014, a gente vem fazendo lá no pavilhão do Teatro de Anônimo. É o primeiro sábado de cada mês. E é um espaço muito gostoso, porque é uma vivência entre a criança e o seu responsável. O circo em família está nesse lugar da família de um modo geral. Não necessariamente com sanguínea, né? Mas a criança com alguém que queira desenvolver ali um tempo dilatado, de afeto, de estabelecer uma outra comunicação sem ser a verbal, né? Sair um pouco desse lugar do cotidiano. E através do circo, né? Que é gostosão. A gente faz várias atividades. E é muito lindo, porque hoje, por exemplo, a gente viu a Cia Boca do Lixo, família. Agora a gente acabou de ver o Bolacha, família. Você está propondo um trabalho de circo família. Circo é família, né? Não, cara. Sempre foi família. Então, assim, é bem importante nesse momento. Eu fico pensando nesses circos pequenos, né? São muitos circos teatro que estão espalhados pelo Brasil e que dependem de apresentar, dependem das pessoas entrarem ali na lona para assistirem os espetáculos. E nesse momento em que as pessoas não podem se aglomerar, é de fato, né? Alguma coisa muito complexa. Então, assim, eu acho muito bonito essa rede Anjos do Picadeiro aqui no Muda Picadeiro Digital, porque é uma forma de a gente também estar lembrando dessa rede incrível, né? E tentando também conectar esses laços para todo mundo poder se amparar nesse momento super complexo, né? E circo é família, né? Então, é muito lindo também que hoje, nos tempos modernos, na contemporaneidade, a noção de família também é outra. Então, é super lindo o que você fala, que não necessariamente a galera que vai fazer a aula de circo família é família, mas é uma relação de afeto que se constitui ali, né? De um adulto com uma criança, enfim, de alguma forma também é reinventar a noção de família do circo, né? Exatamente. Eu vivi uma experiência muito legal no festival ali do SANA, né? Nosso querido cabriano. Ano passado foi muito bonito. Também família, né? Demais, né? Também família. Também família. Todas as coisas de circo que a gente viu praticamente esses dias são família, né? Exatamente. O casal de anônimo é uma família. Fala aí, João. O Bob gerou família também. Tarde vai vir a Marta e o Gabriel também família. Tem um lugar que o Anjos do Picadeiro, nessa história, nessa trajetória, se tornou uma grande família, né? É, um coração de mãe que a gente, assim, aquele coração que não, ele se alarga o tempo todo, vai só crescendo. Eu vendo o festival Muda, que esses, desde sexta-feira, eu tenho ficado pensando assim, essa, é uma diáspora artística circense, né? Porque a gente está muito conectado, né? Todo mundo, é emocionante de ver. Agora eu fiquei, estava esperando, achando que ia ser a primeira e fui a última desse módulo aqui nosso e muito emocionada. Porque, assim, o amarelo está grandão e está tocando pra caramba, né? É tão lindo de ver. Enfim, é... Dá uma emoção ver a nossa galera também dando continuidade a esse lugar do circo, do afeto, né? O circo é isso, né, cara? Ele surgiu dessa cultura familiar, né? Desse berço. E eu acho que a gente, nesse nosso, digamos, nossa bolha, depois aí do golpe, da eleição, fica achando que a gente tem uma bolha, né? Não sei o tamanho dela, mas a gente tem um lugar de afeto e generosidade muito bacana. E, enfim, o Lucas... Angélica, oi, fala, fala, Lucas, quer falar, Lucas? Se não, eu ia falar pra gente ver o vídeo pra conversar mais sobre o que vocês mandaram. Fala. Não, pode falar. Fala, fala, amor. Ah, fala o que você acha do circo em família. Fala, 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 fala. Eu acho legal fazer o circo em família, também porque tem gente que já fez alguma aula, aí a gente vai lá e fala, aí a gente vai lá e já sabe algumas coisas. Ou tem gente que nunca fez aula e vai lá... Você é o parceiro da tua mãe nessas aulas? Você é o parceiro dela? Uhum. Uau, que demais! Muito legal, porque, assim, ele dá vários toques, né? Às vezes a aula, ele começa a achar que a aula tá repetida e ele fala, mãe, vamos mudar isso aí, vamos renovar. Ou ele pede pra fazer uma dinâmica diferente. Ele tá atento às paradas e ajuda muito a cuidar das figuras, né? É muito legal que eu vejo que isso tá reverberando no dia a dia dele. Ele faz aula comigo também no curso da Benjamin Mirim, que é uma turma que eu tenho. E que ele, cara, ele consegue se relacionar com todo mundo, ele percebe situações de tensão e vai lá e dá uma ajuda. É muito maneiro, tá com uma escuta boa essa criaturinha aqui. Tem uma pilha, eu tava falando do Anjos, que já tá apontado, né? Não sei nem como é que vai ser esse próximo Anjos, mas o tema, como tema, seria isso, né? Tecendo redes familiares. É um pouco... E é engraçado, né? Quer dizer, quando a gente montou essa programação, acho que isso tinha... Quer dizer, pensou nisso aqui agora, mas só agora falando do Anjos que eu também consegui... fazer essa ponte, né? Que é justamente como a gente vai se juntando, vai se familiarizando, vai criando os nossos quilombos, vai criando os nossos ciclos, os nossos terreiros juntos, né? E aí por várias afinidades, seja do trabalho, seja da brincadeira, seja... Isso tá tudo junto, né? Se a nossa relação não é a relação de sangue, mas ela vai depois se constituir pela epiderme, né? Que você vai... Isso. Eu tive durante 30 anos dentro do Anônimo, né? 30, 31 anos, assim. Eu vi mais essas pessoas do que a minha mãe e meu irmão, sabe? Eu tive mais tempo com eles do que com a minha mãe e com o meu irmão. Então, isso marca, né? É aí que a gente se formou junto desde pequeno, né? Desde muito jovem. Essa é uma força muito importante. Nesse momento, então, mais ainda. Total. Enfim. Vamos ver? Vamos lá, vamos ver. Vamos ver e depois a gente segue a conversa. Então, vamos lá. Olá, eu mudo, né? Pode ficar. Muta. Olá, sou a Angélica do Teatro de Anônimo. Eu sou o Lucas. Então, o Lucas é meu filho e a gente criou o Circo em Família em 2014. A ideia do Circo em Família é uma vivência entre criança e seu responsável. A gente é criar um espaço de relação objetiva, de relação física e também de mais confiança, porque o circo requer confiança. A gente vai mostrar aqui alguns exercícios e a gente vai falando, fazendo e vocês vão aí acompanhando a gente, tá bom? Espero que gostem. A gente resumiu o espaço aqui no tapete de orga, porque nem todo mundo tem uma casa com espaço amplo. Então, a gente vai se limitar ali ao espaço, como se a gente estivesse apenas numa sala pequenininha. Ok? Vamos lá? A gente sempre começa o circo fazendo movimentos para a gente aquecer o corpo. Então, ó, pulinho no lugar. Dri? Estatua. Estatua de uma perna. Esse vídeo que a gente fez é um pouco uma aula para quem está na quarentena e poder fazer em casa, entendeu? Ele é um pouquinho longo. Talvez a gente não precise mostrar ele todo e deixar para o final, para as pessoas que quiserem ficar em casa. você diz a hora que você quer parar. A gente pode dar uma paradinha agora e se quiser mostrar um outro vídeo, tem um que mostra uma diversidade maior e... Eu só tenho esse. É? É, de vocês eu só tenho esse. Tá. Não, beleza. Eu estava achando maneiro, mas você que sabe. Galera aí do YouTube, estão achando maneiro? Como é que é? Querem ver? São nove minutos de aula. Vocês ficam afim de fazer agora? Vocês querem que a gente pare e vá parando? O que vocês preferem aí? Vocês é que... Decidem. Decidem. E, Jérrica, você também tem um link da outra aula maior também, né? Então, tem... Bota lá no chat, lá, para as pessoas também poderem pegar, poder ver. No chat, não é agora, não. É ali do... Isso, vai lá para o YouTube lá e bota lá o endereço aí, que depois as pessoas podem pegar também. Mas eu gosto dessa ideia. A gente está ali, né? Essa coisa também, dali do tempo. Eu acho que a gente pode deixar rolando para quem quiser. Vamos ver o que as pessoas... A gente pode fazer as últimas considerações aqui, finalizar. Tem um YouTube aí. De quem é que está? Eu estou olhando aqui o YouTube. Até agora a galera não se pronunciou. Só a galera do Artitude que falou, bota para quebrar! Então, volta lá. Não. É. Mas eles não vão fazer. Eles falam, bota para quebrar, mas não vão fazer. Temos 17 pessoas, temos 17 pessoas online agora. Eu acho que a gente podia encerrar. Porque aí a gente pode deixar no final a aula para a galera que está em casa. Porque a ideia também foi essa, né? Aproveitar esse momento. Porque, assim, Nú... Vocês estão me ouvindo? Estamos. Na primeira semana, rolou, como tem uma rede de pais, assim, tanto dessa escola como da outra, muito desesperados. O fato de estar chegando... De repente, né? Deu esse breque e os pais não sabem o que fazer mais com as crianças em casa. Então, as escolas, assim, teve um movimento muito intenso com os pais querendo cobrar das escolas soluções, o que fazer com as crianças. Então, uma das coisas que a gente pensou, falou, vamos fazer algumas aulas. A gente está na segunda aula. Siga em família para aliviar um pouco esse espaço e trazer um pouco de alegria, criatividade. Dá para fazer com o bebê? Posso fazer com a Sol, por exemplo? Não, né? Então, com a Sol, teria os movimentos... Algumas coisas, né? É. Tem os movimentos específicos que dá para fazer, mas eu não ousei a colocar, porque é muito perigoso, né? Claro. Tem que pensar em todo mundo, em todos os corpos. Total. Pessoas mais ousadas, outras não. E ela ainda está muito na construçãozinha óssea, né? Então, eu não podia ousar colocar uns movimentos para a idade dela, mas eu posso te passar depois. Uhul! Eu quero! Beleza. Diga. 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 Ah, o que eu ia falar, na verdade, lá do festival do SANA, que foi muito interessante a experiência com o circo em família, porque na hora foi incrível. Além de chegarem as famílias, chegou uma pessoa que não tinha criança, que falou, olha, eu vim para pegar uma criança emprestada, porque eu queria viver essa oficina. E aí foram surgindo pessoas da cidade mais inusitadas. Chegou uma hora que um casal que estava indo embora já do SANA, um casal gay, falou, a gente pode entrar, pode pegar uma criança também e fazer. Gente, foi a oficina, eu acho que uma das mais lindas que a gente vivenciou, porque tinha assim, uma diversidade de possibilidades desse lugar que a gente entende como família, né? Foi super bonito. Só podia ser lá, né? No SANA. Valerá. Ai, que saudade do SANA, meu Deus! Uhul! Bom, vamos ver a aula, então. E como é que a gente acessa para ver a aula, Angélica? Depois, se eu quiser, dar uma olhada no que você está fazendo na tua página de Facebook. Onde que... Eu posso botar aqui o link do... Tem no anônimo. Ah, se eu não falasse isso, o Ivan ia brigar comigo. Tem no anônimo os links. Eu posso também colocar aqui no chat, né? Os links que é na página do anônimo do YouTube. Tá. Pedir aqui meu auxiliar. Coloca no chat do YouTube também. Colocar o quê? Coloca agora o link aí no chat do YouTube. Tá. O bate-papo do YouTube. Eu estou querendo evitar essas palavras. chat, bate-papo, cacete, live, ao vivo, caramba! Porra, varana chata, velho! Também tenho dificuldade. Vamos mudar esse negócio aí, esse hábito. Bom, eu posso botar aqui teu vídeo para a gente finalizar os trabalhos da primeira transmissão? Vambora! Olha, galera, parabéns pela iniciativa. Estamos juntos. Beleza. Essa rede nossa já é antiga e vamos fortalecer, né? Total, estamos apurando. Estamos apurando, apurando. Apurando, apurando. Vamos aprendendo aqui. Vamos aprendendo, fazendo, né? Eu aprendi novas formas de ampliar esse vocabulário. A gente não está tão acostumado só com o presencial, o olhar, o toque. Agora a gente está se vendo aí num momento que tem que se reinventar mesmo. De que maneira afetar, né? Total. Estamos tateando. Beijo, Angélica. Beijo, Lucas. Beijo, João. Beijo, João. Beijo, Tri. Então, vou colocar o vídeo. Beijo para todo mundo. Gente, quem quiser fazer a aula é agora. O vídeo tem nove minutos. Então, são algumas dicas aí de exercícios que vocês podem fazer em casa, em dupla, enfim, em família. Olha o play. Beijo. Até quatro horas, hein? Até quatro horas, pessoal. Beijo. Olá, sou a Angélica, do Teatro de Anônimo. Eu sou o Lucas. Então, o Lucas é meu filho e a gente criou o Circo em Família, em 2014. A ideia do Circo em Família é uma vivência entre criança e seu responsável. A gente criar um espaço de relação objetiva, de relação física e também de mais confiança, porque o circo requer confiança. A gente vai mostrar aqui alguns exercícios e a gente vai falando, fazendo e vocês vão aí acompanhando a gente, tá bom? Espero que gostem. A gente vai resumir o espaço aqui no tapete de yoga, porque nem todo mundo tem uma casa com espaço amplo. Então, a gente vai se limitar ali ao espaço, como se a gente estivesse apenas numa sala pequenininha. Ok? Vamos lá? A gente sempre começa o Circo fazendo movimentos para a gente aquecer o corpo. Então, ó, pule no lugar. Isso, agora solta a perna para o lado. Acho que solta comigo aqui também, o Lucas, para a gente aproveitar e fazer tudo sincronizadinho. Do lado. Do outro. De novo. Ó, os braços soltos. Do outro. E agora a gente pode brincar. Vai junto, Ju. Vamos lá, Lucas, com essa carne. Foi. Isso. Aí. Dá a mão aqui. Ó, dá uma esticadinha. Aproveita que está aqui. Já vem para frente. Vê se consegue botar a mão no chão. Pode chegar um pouquinho mais para cá. E, ó. Levanta sua perna. A outra. Uma mão. E a outra. E agora, um pé e uma mão. Ó, vai para lá. O outro. E agora, vamos ficar de bom. Só bumbum. A gente vai começar a fazer aqui um movimento que a gente chama de pedrinha. Quando a criança é menorzinha, a gente primeiro faz esse movimento pequenininho para entender e o que a gente chama de pedrinha de pedrinha de pedrinha. Vamos fazer uma pedrinha, Lucas. Vem pedrinha de bebê. Viu? Toda. Assim. Agora, a pedrinha vai subir em cima de outra pedrinha. Vem, subi-mim. Aí. E a pedrinha vai descer. Não, bom. É tranquilo, ó. A gente pode crescer essa pedra. E a gente vai fazer a pirâmide. A pirâmide diz que a gente precisa fazer as pirâmides, né? Ó. O ombro na mesma direção do punho e o joelho na mesma direção do meu quadril. Então, braço direito na direção aqui, ó. Do joelho e do meu ombro. Com o punho. Quadril direito com o meu joelho. Quadril esquerdo com o meu joelho. Esquerdo. E a mão. Aqui. Eu tô empurrando o chão. Deixando o corpo durinho. E ele vai subir em mim. Ó. Se sentir firmeza, ele vai abrir os braços. Ficou firme. Pode até subir, fica em pé. Ele vai sair aí dos quadros da filmagem. Mas pra vocês entenderem. Ó. Estica o peito. Estica o peito. Abre os braços. Fica igual um molequinho durinho lá em cima. Pra descer, coloca a mão. Joelho. E desce devagar. Mesmo a criança pequena, vale a pena a gente ensinar essa forma de descer, pra eles irem acostumando e entendendo que a gente tem uma coluna vertebral. São ossinhos que tem que cuidar pra gente não sair da brincadeira machucados. Ok? Ó. Descendo aqui, ó. Descendo aqui, ó. Sobe do outro. Olha onde ele vai levantar o joelho, ó. A mão na minha escápula. E aí ele vai levantar. Um pé, isso. Outra pé. Acontece. Ainda mais ele que já tá com o pé grandão aqui pra bater em cima de mim. Viu? Pra descer, ó. Então, vamos continuar brincando. A gente vai fazer agora o aviãozinho. O aviãozinho, os meus pés, vão ficar aqui, ó. O meu calcanhar vai ficar aqui, nesses ossinhos dos quadris, meus ilíacos e meus dedos vão ficar na direção das costelas. É importante porque isso ajuda a dar equilíbrio quem tá em cima e ajuda, principalmente de criança, que tem a cabeça que pesa, né, muito. A gente ajuda a controlar essa cabeça, tá? Porque eles não têm, no início, essa firmeza de levantar o pente de sustentação abdominal. Vamos lá. E pra quem tá embaixo, no caso de um adulto, é importante, ó, tentar fazer esse ângulo de noventa. Pra gente deixar aqui o nosso alomar, confortável, sem forçar, sem ficar aqui pra não machucar e forçar aqui a ser vital, tá bom? E os pés, ó, eles ficam servindo pra ajudar o equilíbrio da criança. Se eu não tenho esse alomamento, se eu ficar assim, ok, mas mantém o telar mais paralelo possível pra ajudar a criança. A gente vai fazer o próximo movimento já, hein, ó. Eu abri só o meu pé, lá tive um calcanhar lá, e ele tá como se estivesse sentado de cabeça pra baixo. Pode abrir os braços, ó. Pra sair da mão. Ó, e... Desceu suave. A gente vai aproveitar e fazer agora alguns movimentos que a gente chama de contrapeso, tá? Ó, sentadinha aqui, ele vai subindo. Trocou aqui a mão, cruzou, e ó. A gente vai ir pro outro lado. Voltou. Agora a gente faz o que a gente chama de pé de ferro aqui, ó. Vai colocar o pé reflexo no meu pescoço. Segura a mão dele. Se tiver firme, ó, eu posso segurar aqui, ó. Deu a mão. Ele tem uma variação, que é passar direto. Ele já tá lhe dando um, teria que fazer em pé. Ó. E vem mais. Deixa eu ver. Isso passou. Isso. Abre o braço. 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 Se vocês colocarem. Tem que treinar essa sequência. Colocar uma musiquinha animada. E aí vocês vão dando a ordem que vocês quiserem em esses movimentos e vira uma brincadeira de circo. Escutar o nariz Fazer mais umas gracinhas Fica show Marca a gente aí quando vocês quiserem Pra gente refletar Tá bom? Beijo, tchau Beleza, galera É isso aí Então vamos encerrar a transmissão No nosso Muda Picadeiro Digital Das 11 da manhã E às 4 horas Tem mais Vou falar aqui a programação pra vocês do dia Pra vocês entrarem E curtirem com a gente Então Nossa programação é a seguinte Deixa eu abrir aqui Programação de domingo Às 4 horas A gente vai ter Saracura do Brejo Companhia Solo E Irmão Saúde E Às 19 horas A gente vai ter Teatro de Anônimo E Jongo da Serrinha Uhul! E às 21 horas Novamente a edição da rádio Asuna Papo e Pista Com o DJ Ivan Cruz Que vai receber O DJ Buiu Som África E o DJ Marcelo Debrito Do Bono Bando Então é isso aí, galera Hoje é o nosso último dia Da primeira edição Do nosso Muda Picadeiro Digital Fiquem ligados Entrem nas redes Divulguem E estamos juntos Beleza? Beijo Bom almoço Vamos comer Agora preparar almoço Aqui para a família Hoje a gente vai ter Arrozinho com feijão Peixinho no forno E saladinha Para todo mundo Ficar firme Saudável E poder atravessar Esse momento Bem importante Do planeta Estamos juntos Vamos ficar juntos E segurem-se Beijo, galera!